Ocorrências policiais, oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, 98753 8760, Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MD Sat, instalação e manutenção de antenas, 98422 7409, e Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253, Bom Jardim Ipatinga. Na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal e Grupo Voluntário de Emergências, acionados para atendimento de ocorrência de capotamento de veículo na BR-381, em Nova Era. Segundo o motorista do Ford EcoSport, seguia de Coronel Fabriciano com destino ao seu local de trabalho, Arcelor Mittal, em João Molevade, quando no quilômetro 337 foi atingido por uma carreta que seguia sentido Nova Era. Ele perdeu o controle e caiu na ribanceira de aproximadamente 100 metros. Os voluntários da equipe Gave realizaram o resgate ao motorista de 51 anos, que foi socorrido consciente ao Hospital São José, em Nova Era. Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Industrial, em Santana do Paraíso, As guarnições receberam informações que indivíduos armados promoviam algazarras em um bar, na Avenida Lafayette Lopes. No local, os militares avistaram um dos suspeitos e, quando tentaram realizar a abordagem, o indivíduo de 40 anos desobedeceu e tentou fugir, mas ele foi alcançado e preso. No carro dele, os militares encontraram um revólver calibre .38, um coldre e 17 cartuchos intactos. O homem recebeu voz de prisão e o caso foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil, no centro da Ipatinga. Erlane Rosa, de 52 anos, que morava no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, faleceu vítima de acidente de trânsito ocorrido no final da madrugada de ontem, na BR-381, próxima à estrada de acesso à Pipoca Sprink. Erlane conduziu uma motocicleta quando, próxima à antiga Ponte Mauá, colidiu em uma égua solta na pista. O motociclista não resistiu e faleceu. O animal também morreu na pista. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de prática. O proprietário do animal não compareceu ao local e, tampouco, foi identificado. O policial rodoviário federal Marlon Teixeira registrou o boletim de ocorrência. Nós atendemos um acidente no KM272 da BR-381. O acidente consistiu na seguinte dinâmica. Um motociclista que conduzia o seu veículo, a sua motocicleta, em direção ao Vale do Aço, a cidade de Patinga, se deparou com uma égua e veio colidir com a mesma, vindo imediatamente a óbito. E quando nós chegamos no local, nós nos deparamos com isso. Uma ambulância também do SAMU, onde havia um médico que havia constatado o óbito, e estavam lá preservados no local do acidente, tanto o corpo, como a motocicleta e também a égua. Infelizmente, nós não conseguimos localizar o proprietário do animal. E o condutor da motocicleta tinha 42 anos. Nós insistimos na importância dos condutores se conscientizarem nesse trecho. Ao ver um animal solto na pista, seja de qualquer espécie, e seja de grande porte principalmente, ligue imediatamente para o 191, que é a nossa central em Belo Horizonte, vai direcionar a ocorrência para a unidade operacional da PRF mais próxima. E nós seremos acionados para ir imediatamente tentar localizar o proprietário ou tentar guardar esse animal em algum local seguro e que não traga nenhum risco para a via. Essas ocorrências de atropelamento de animais, elas são muito comuns aqui, desde o final do trecho urbano da BR-381 em Patinga, até o limite dos municípios de Aguaraçu e Antônio Dias. Nós atendemos diversos acidentes durante o ano com o envolvimento de animais na pista. E nós tentamos sempre localizar os responsáveis, os proprietários dos animais, mas não é uma tarefa fácil, porque por ser zona rural, muitas vezes o proprietário não mora no local, só tem ali um curral onde guarda os animais e muitas vezes nem vai lá com frequência. Então não é fácil. E no momento do acidente, pior ainda. É aí que o responsável, o proprietário não quer aparecer mesmo, porque senão ele iria inclusive responder por abandono de animais. Então esse trabalho da PRF é muito importante e é muito importante também que os condutores se conscientizem e evitem trafegar à noite, principalmente motocicletas e principalmente nesse trecho da BR-381, cuja criticidade é grande em relação aos acidentes com animais. Militares que patrulhavam a região do bairro Bom Jardim, foram informados que um outro taxista portava arma de fogo, que o mesmo ao sair para atender uma corrida de uma passageira, deixou a arma cair no chão. Se apossou da mesma, colocando-a na cintura. Com as informações, os PM saíram em diligências e conseguiram alcançar o denunciado, de 43 anos, próximo ao estádio Ferreirão, no bairro Ideal. Ao passar por revista, foi localizado na cintura dele o revólver 38, numeração suprimida e sem munição. O denunciado informou que a arma de fogo era de um terceiro e receberia R$ 150 para guardá-la. O homem preso e conduzido à delegacia de plantão para as providências da Polícia Judiciária. A motocicleta Honda XRE 300 vermelha, placa SSF 4B77, foi furtada no Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Segundo o proprietário de 24 anos, o furto aconteceu na quarta-feira da semana passada, na rua Carlos Chagas. O boletim de ocorrência foi confeccionado pela PM. E desde então, o jovem procura pistas do paradeiro de seu veículo, avaliado em 33 mil. Pelas redes sociais, a vítima pede apoio à comunidade para recuperar a motocicleta. E quem tiver alguma informação, pode fazer contato com a PM através do 190. Na tarde de ontem, militares integrantes da 45ª Companhia do 14º, durante uma operação de blitz de trânsito no município de Assustena, receberam informações que um homem conhecido como Vando do Bar, era suspeito de estar promovendo o tráfico de drogas, que usava o seu veículo para transportar entorpecentes e armas. Os militares em operação próximo à Fazenda Príncipe procederam à abordagem ao denunciado de 61 anos. Durante a busca no interior do carro, foram localizados um revólver 635, uma porção de maconha. Em seguida, foram procedidas buscas na residência do suspeito e localizados um rifle calibre 22, uma espingarda de pressão, 113 munições de calibres 38, 22 e 6, 35, balança de precisão, um cigarro e uma porção de maconha, além de cano para espingarda celular, dois canivetes, calculadora, carregador de rifle e R$ 1.896. O denunciado foi preso e conduzido à delegacia de plantão em Ipatinga. A polícia militar prendeu em Timóteo um homem de 42 anos, o qual foi denunciado pelos vizinhos de ter agredido com um soco na face a própria mãe, uma idosa de 71 anos. E, de acordo com o boletim policial, o fato aconteceu no bairro Ana Rita. A motivação foi que a mãe, preocupada com o filho, que teria se ausentado de casa por várias horas, ao perguntar sobre o seu paradeiro, que ela estava preocupada com ele, o homem respondeu à mãe com um soco no rosto. E ainda fez ameaças de pegar uma faca para matá-la. A idosa, temendo a ação do filho, foi para a rua pedir apoio, sendo amparada por populares que acionaram a polícia militar. O homem foi preso e conduzido até a delegacia, onde as providências foram tomadas pela polícia civil. As equipes do 58º Batalhão em Serviço na tarde de ontem, coronel Fabriciano, receberam informações que o indivíduo estava realizando o tráfico de drogas na rua Corcovado, nas remediações de um bar, no bairro Manuel Maia. Os militares se dirigiram ao local e realizaram abordagem ao suspeito, Capê, de 18 anos. Apreenderam 97 pinos de cocaína, balança de precisão e 46 buchas de maconha. Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido com os materiais ao plantão da polícia civil em Patinga. E atenção, 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 Casa de Carnes, Barra Alegre. Aceitamos pagamento somente em dinheiro ou PIX. Zap Carnes, 319-8753-8760. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias, as melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Disque Baterias? 3821-8870. 3821-8870. JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MD-SAT faz instalação e manutenção em antena parabólica, antena para recepção de TV. Parabólica digital é com a MD-SAT. TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MD-SAT. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. 3824-6294. Precisando de antena parabólica digital? 3824-6294. MD-SAT. WhatsApp, 3824-6294. 3824-6294. MD-SAT. 3824-6294. 3824-6294. 3824-6394. 3324-7294. 572-3294. به Richtungление œufcarbonate digital? 592-4294. 592- camera surmount an hour? 592-731. 657-100 receptivity Прensou